Feira do Rolo Feira do Rolo Bora que já é meio dia, já tá quase fechando Fecha duas horas mais ou menos Então bora, vamos pegar uma máscara aqui né Pra dar protegido, vamos com essa mesmo Só bora Coloquei a máscara fi Eita Quer ver colocar com uma mão só né Olha Só bora, final do rolo Vai fi do rato Vai Tava vendo aqui embaixo da cama Que você não é inscrito no canal Que bonito né Escreve ai, deixa o like Vai fi Caramba hein mano Não é porque fui pegar o chinelo Você não é inscrito ainda assistindo esse vídeo Coisa feia né Escreve ai vai fi Nós Fiz Aqui na casa também deve ser uma bagunça. 10 conto rapaz. Abre maria, 10 reais o lote. Estou, não? Estou. Estou, não. Estou. Estou. O lote de 4CG. O que é isso aqui? 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 Ó, que bonito. Olha os Pokémon. Não me falta nada. Olha o que é isso aqui. Olha os Pokémon. Olha os Pokémon. Tem que fazer. A gente tem banal. Não se goste. Vamos dar tipo ele. É pra rodar, né? Pra rodar aqui? Vai ver como tem um negócio desse, né, cara? Óbvio, taca na cabeça de um. Vira a moça aí. Vira a moça. Moça, tá falando? 3x. Vamos, vamos, vamos. Cacota, bebê. Viu que é, óbvio. Então foi o patrônio, né? É. É igual aquela que eu comprei. Tá no ladinho. 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 Tá pegando, não sabe, né? Tá pegando, não sabe, né? Tá pegando, não sabe, né? Tá pegando. Vai correr, vai correr. Vai correr, vai correr. Fiz uma hora cinco, dez. Dois. Deixa a peça dos dois aqui. Pra que eu fazer pra vocês os três pudendo. Tá pegando, tá pegando, não sabe, né? Pra pegando, não sabe. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Tá dando a tira, né? Tá que não pôde aqui Vamos ver se tá De controle, Pedro Tudo é em 20, né? Tem 10 aí tudo, vai Hoje você vai levar nadão perto, viu? É pequeno, né? Quebrou a bola 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 E o Márcio, aquele lá ainda? Não, esse é o outro Java É? Quebrou a bola 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 É um tempo de 70 Um tempo que só colocava a bolsa Você sabe, não tá bonito os caras Dá forte, né? Dá 50 nos dois Vou ver aí Só uma olhada pra você mesmo Vai no mercado um frango e você já leva uma coisa Só quanto? Aqui é roleiro Só não tem o pedal né, cara? É isso que você quer demais, né? Exato. Eu já comprei isso aí, eu já comprei 50 pau. Falou 50 pau. É. Eu vou levar no vídeo pra ter o gol de a pé e eu moro longe pra não levar muito o boludo. Pra não estar muito a sana. É. Leva aí 20 pontos. Dá 15 aí e já deu. Rapaziada, pra finalizar, um caldo de cana. Não dá nada, hein? Sabonete. Como são? Caldo de cana. Isso aí, rapaziada. Vamos chegar em casa e ver. Vamos ver o que chegou. Vamos ver o que tem aí. Pra casa, ó. Isso aqui também, não é? Engraçou o sabonete ainda. Isso aqui? Sabonete. Quer ver aí? Quer ver? Não é bacana. Não é de saravar, não? Não, não é nada. Pode dar sacola, hein? Bora pra casa. Rapaziada, o saldo da feira do rolo, você é louco. Isso aqui nós pegamos no final, ó. Era seis brinquedinhos, era 3 por 1. Uma cobrinha meio doida aqui. Quem conhece esse daqui? Acho que é pedrita, né? Dos Flintstones. Tem um coisa. O Papa Legos, né? Acho que dava algum barulhinho no McDonald's. Tem esse da área do gelo. Não dá uma limpada, né, rapaziada? Dá uma limpada, mas tem alguma coisa aqui, hein? Pra nós dar uma olhada direito. O Fajora que vira solto, pipiu, né? Esse bonequinho aqui meio estranho. Esse aqui foi no outro lugar, 1 real. Esse aqui é aquele de mola, mano. Quem lembra desse daqui? Acho que acabou de Zodigo, né, rapaziada? Não tô lembrando, não. Ah, mas esse aqui tá bem daorinha, né? Vai deixar de enfeite e tudo. Lembrar um pouco da infância. Peguei essa bolsinha aqui pro 3. Dá uma limpada nela. Pra mim colocar o play, mano. Tá ligado? Tá uma limpada, tudo. Vai ficar bom, hein? Dá pra pôr o play de um lado e os cabos, né, não? Aqui eu paguei 2 real. Cagador de pia, tava precisando. Pra testar um videogame ali. Vamos ver se você vai pegar. Se não pegar, rapaziada, eu vou abrir e fazer gambiarra e ligar direto aqui, ó. E nós manja. Controlinho, 3 reais. Ele tá zoado aqui, mas eu vou cortar. Vou fazer a solda dele. É original, ó. Original da Sony mesmo. Tá vendo? Tá bom, mano. Tá com todos os botões, ó. Tudo bom. Tá pra testar mesmo. Tá, ó. Vou pegar o play 1, né, fazer o kit, né. Esse aqui, 5. Tamanho da criança. Esse aqui tava com um buraco aqui. Aí eu fiz uma gambiarra pra tampar aqui, mas vai ficar pro neto da minha esposa. Aí, ó. Dá uma limpada nela, né? Tinha um brinquedo dele. Foi esse aqui, ó. É o Playmobil. Índio, sei lá o que, né, na febre do rato. Esse aqui que a esposa pegou. 3 pontos. Ela tem cabelo, e cabelo é original e falso, né. Da hora, né. Tô falando coleção disso aqui também, né. E a perna entorta ou não, né? E aqui que tá. Ah, no desenho, né. E aqui foi a chave do bolo. Eu ia comprar isso aqui, ó. O cara foi fazer 4. Ele falou 3. Aí ele falou, não quer levar tudo, não? Falei, quero. Tudo por 10 reais. O que você achou, né? E uma geladeira jogada lá no chão. Sempre acho umas coisinhas jogadas no chão, na terra do rolo. O cachoeirinho. Aí ele fez tudo por 10. Aí eu fui abrindo aqui, eu vou abrir o seu... Mano, tem CD original, tem... Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Sem compromisso. Ó. The Cinza. DVD Game. Hum. Torei esse lote, hein? 10 conto, ó. 5 CDZ, 3. Tem uma que tá feia aqui, mas esnanada. Vamos ver os CDs aqui. Vou separar. E vamos fazer o lotinho pra vender já. Então é isso aí, rapaziada. Foi a caçada de hoje. Vamos... Dar uma arrumada aqui e ver se nós... preparamos pra outra caçada, né? Ainda tem aquele bonequinho ainda, né? O gordinho que anda, né? Foi quanto ele? 1 real. 1 realzinho. Ele anda, mano. Ele anda de um jeito estranho. Vamos pôr aqui na faculdade. 1 real. 1 real. 1 real. 1 real. 1 real. É ruim, mas é na... 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 Aqui, ó. Põe na mesa, aí, aqui. Sente que ele anda melhor. 2 real. É, Lucas, você começa a andar de noite, hein, rapaziada. Não sei o que dizer que é isso aí, não. Mas tá aí, ó. Dá-não dando. É nóis. Deixa o like. Vamos juntar. Vou mostrar o DVD aqui ó, isso aqui são tudo ruim que eu separei, tudo com o febre do rato, com doença, tá ligado? Isso aqui tá de Play 1 mano, ó, tudo zoado, isso aqui a gente vai jogar na rua lá, fazer guerrinha, quem já fez guerrinha de CD? Então aqui é o de jogo, separei, isso aqui são de jogos, não tem até uns DVD aqui, não sei se é o de Play 2, me dá uma conferida direito, né, vou pôr aqui, então com esses aqui ó, ó, assim o Puffy, o Iron Man, The Sims, é um DVD game ó, e é adorado, aí tem esse drive 1 do disco, do Driver, da Almatoss, e três jogos ó, Adventure do Mickey, tem o Cartoon Mania, e Bugs Burn, é tudo no Mania, separei aqui, separei aqui bonitinha, nós vamos desmontar aqui pra vocês verem, e é tudo DVD original, que eu achei também ó, CD original ó, a molinha do samba, só pra contariar, João Neto e Federico, Federico e Raio de Gato, Leandro e Leonardo, aviões, Birubiru, sei o que, olha lá, Mandinho, Leo, sei o que, Christian Ralph, aqui, aí tem mais um, aqui são os DVD ó, e esse de Black em, deve ter um suficiente, uns Birubiru de Arruda, tudo aqui de DVD, é um monte, a maioria não tá vendendo não, sei lá, aí ficou esses CDs aqui, sem nome, esses DVD ó, sem nome, acho que é filmes, ele não vai testar, um por um, e não testar lixo, e esses aqui são CDs ó, CDs de, eu acho que essa dezeira é de bar, tá ligado? Olha quantos CDs, tem evangélicos, tem uns CDs gravados, tem uns MP3, tem uns, nada, espantar mosquitos, tem tudo aqui, nossa, isso tá zoado hein, se vai pra cá, tem um, da cor da pasta de dente, sei lá né, vamos ver né, vamos dar uma olhada depois, então aqui tudo isso aqui, isso aqui vai pro lixo, vamos testar tudo aí, eu acho que eu vou pôr pra vender no Face mano, oxi, vai ter, ó, lotão, sem CD original, se tiver pegando 4 músicas tá bom, tá não, vou dar uma limpada tudo, já era, então esse daí foi o saldo da feira do rolo, vou embalar tudo, só pra guardar, vou dar aquela, lavadinha né, com pasta de dente, não, pasta de dente não, vai uma pasta inteira aqui, então só aquela lavadinha básica, lá do amarelinho, da esponja, se tiver muito arranhado e não rodar, já joga fora já, beleza? Então esse daí foi a caçadinha, só, a única coisa de game que nós conseguimos foi o controle do play 1 né mano, mas tá bom, originalzinho, bonitão, eu vou fazer aqui a febre do rato funcionar aqui ainda, beleza? É nóis, se inscreva, se inscreva, se inscreve né mano, porque o cabelo do Diego aqui tem like né, aí ó, ave maria, olha os braços de mola, tudo cheio de mola, só pra guardar ó, quebra nunca, E aí E aí E aí E aí Obrigado.